Oi gente bonita, eu sou a Elma Vitória e no vídeo de hoje você vai acompanhar um pouco do meu dia Eu estou aqui hoje com o Poderoso dirigindo o gato, quanto tempo ele não aparece Mames Poderoso também, a gata Ela tá olhando de ladinho porque ela tá com dorzinha na coluna, né Momi? Ai gente, coitada da Momi, mas enfim, a gente está indo hoje pra Feira Hippie Tô aqui com o Pops Poderoso Eu nem filmei nada na feira porque eu fui fazer um trabalho lá E tava numa correria, nem deu tempo de fazer eu filmar nada Mas é, agora a gente veio no BK almoçar, comi passando a feira e tô comendo de novo Lanchinhos do BK, meu de frango da Momi Uma delícia Essa vista aqui linda é do BK daqui de Paulinha Chiquérrimo Bom gente, saímos do BK, voltamos pra casa e fomos pro show do Jota Quest Namoral, namoral Namoral, namoral Só namoral Ué Namoral, namoral Só namoral Namoral, namoral É de você Namoral Namoral Devagar o Pararíso do Prevador Sem amor, bebê Se você não vem comigo Canto isso faz lugar No horizonte estrela A conta do... Bota toda essa galera de Paulínia Bota! Além do horizonte Resistir o lugar Que a gente chama Além do horizonte É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou O sol é... Então deixa eu... Você vai... Tem um amor maior Maior Tem um amor maior Tem um amor maior Você chegou... Desconcetante Rolou no... Foi forte demais Vem, você vai... Descindar... Descindar... Boa tarde... E o nome integral Vem, você chegou... O oferecimento... Prefeitura Bem, ó... Choveu organizadinho, graças a Deus, entendeu? O Jota Quest foi com a enxurrada Certeza, mano Olha lá, ó... Como vocês viram, começou a chover Aí foi cancelado o show E a gente foi direto pro carro Aí a gente tirou os nossos calçados Porque assim, gente Ficou uma lama só Mas deu pra aproveitar um pouquinho Gente, acabei de chegar aqui Tô falando um pouco baixo Por conta dos meus pais Que já foram dormir Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Até o próximo vídeo Curte, comenta e ativa Pra não perder mais nenhum vídeo E tchau